Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 17.421 dólares no momento em que a gente inicia a atualização da nossa análise e hoje ele está formando aqui até o momento um candle vendedor que está aqui proporcionando uma desvalorização de 2,15% nesse momento e o BTC está querendo formar aqui um padrão que é bem ruim, é bem bearish, investidores. A gente está querendo, com esse candle de hoje, confirmar o candle de ontem como uma estrela cadente. O que é uma formação aqui, um padrão bem bearish. Claro que a gente precisa aguardar aqui o fechamento desse candle de hoje que tem mais 8 horas para rolar ainda mas por enquanto aqui uma sinalização não muito positiva porque esse padrãozinho aqui é um padrão que costuma ser de reversão, certo? E a gente vinha aqui no BTC em uma tendência de alta fraca no diário mas a gente tinha formado aqui uma tendência de alta em um movimento de pullback um movimento de correção desse movimento de impulso de baixa que tirou o BTC lá da casa dos 21.500 dólares e trouxe ele aqui para aquela mínima desse ciclo corretivo na casa dos 15.500 dólares, certo? Bom, essa formação ou esse padrão chega em um momento que a gente precisa ficar muito atento porque a gente está tendo um movimento geral dos mercados aqui que não favorece de fato o BTC. Se a gente olhar hoje como está o S&P a gente sabe da correlação que o BTC tem com o S&P nos últimos dias essa correlação vem aumentando esse aqui é o nosso gráfico de correlação do BTC com o índice de ações da bolsa americana o principal índice, o S&P e a gente já vê aqui nas últimas semanas que essa curva está querendo incursionar para cima ou seja, essa correlação pode aumentar nos próximos dias e semanas essa é a leitura que a gente tem feito aqui e que por enquanto vem se concretizando, certo? E o S&P nesse momento está testando aqui uma região bem delicada uma região de suporte que está aqui nos 3.900 pontos a gente sinalizou essa região de suporte aqui com essa linha tracejada e no S&P a gente está bem bearish ainda, certo investidores? Eu acredito que se ele romper aqui para baixo essa região de suporte é bem provável que o S&P venha testar essa outra região de suporte que ele vai ter aqui na faixa dos 3.759 pontos a gente traça também aqui uma projeção de FIBO desculpa, uma retração de FIBO e a gente entende realmente que essa região aqui ela vai ser bem importante para o S&P aqui dos 3.727 pontos até ali os 3.800 pontos se o S&P de repente romper para baixo esse retângulo se ele, é claro, romper essa primeira zona de suporte que ele está testando agora me parece que esse rompimento está para acontecer ele já rompeu para baixo aqui o ponto de controle do nosso indicador vou até tirar o ponto de controle para disponuir um pouco então se ele romper para baixo essa região de suporte e vier testar esse retângulo amarelo e romper para baixo aqui o retângulo amarelo é bem provável que ele vai vir testar as mínimas aqui do ciclo corretivo do S&P, certo? que estão aqui na faixa dos 3.493 pontos e aí eu acredito que ele vem para romper essa mínima ele vem para dar continuidade nessa tendência de baixa e de fato formar uma nova pernada de baixa aqui que na nossa leitura provavelmente essa próxima pernada de baixa pode colocar o S&P naquele nível que a gente está comentando aqui há praticamente um ano já quase um ano janeiro completa um ano que a gente está falando que é provável que a gente veja o S&P retornando aqui para os níveis pré-pandemia, certo? então vamos ver o que acontece aqui com o mercado tradicional que ele está movimentando também aqui o capital do mercado cripto e nesse momento a gente também está vendo aqui o DXY se valorizando 0,72% o DXY entrou em um movimento corretivo aqui ele está aqui preso nos 104 pontos mas a gente já está vendo alguns sinais aqui de algumas divergências bullish para o DXY o que pode fazer com que a gente tenha aqui a continuidade da tendência de alta do DXY aqui no índice de força relativa a gente já vê uma divergência bullish aqui no momentum também no momentum também a gente já tem fundos ascendentes aqui está vendo? o DXY está querendo formar um pivô de alta acima dessa LTB aqui então momento aqui complicado para os mercados e assim, especificamente falando do mercado tradicional eu continuo bem bearish, certo? e é claro que isso acaba trazendo efeitos aqui para o BTC e nas últimas semanas a gente tinha projetado nos últimos dias de semanas vai a gente tinha projetado o Bitcoin vindo testar ou vindo pelo menos buscar esse retângulo amarelo aqui que tem uma base inferior ali na casa dos 18.500 a gente acreditava que o BTC poderia pelo menos buscar, tocar esse retângulo amarelo de baixo para cima o fato é que ele chegou a fazer a máxima nos 18.387 ele chegou bem pertinho da região que a gente tinha projetado mas ele não chegou a encostar nela e agora já está apresentando aqui um padrão que não nos agrada a gente também tinha feito uma leitura aqui que nesse, isso eu tinha mostrado na última análise que essa tendência de alta curtinha que o BTC entrou aqui no diário ela não tinha o volume financeiro acompanhando topos e fundos ascendentes o preço se projetando para cima desde esse dia aqui, 21 de novembro o preço se projetando para cima mas o volume financeiro não acompanhou o volume financeiro se manteve dentro de uma certa média, de um certo padrão e o que a gente quer ver de fato é o preço se projetando para cima com o volume ascendente também e o que a gente está vendo no Bitcoin aqui é um cenário contrário quando a gente tem queda quando a gente tem queda no BTC deixa eu só posicionar direitinho tivemos uma grande queda as quedas têm sido acompanhadas de grandes volumes confirmando de fato que o momento não é positivo para os comprados do mercado cripto especialmente aqui do BTC que é o ativo que a gente está observando nessa análise e bom, esse é o contexto de momento vamos ver o que vai acontecer não posso esquecer de olhar aqui as regiões do suporte do BTC trouxe até aqui para um 4 horas vamos ver o que pode acontecer aqui bom, a gente já identifica que a gente tem uma boa margem de suporte para o BTC aqui na casa dos 16 mil vamos colocar 17 mil 17 mil dólares a gente tem um volume também interessante que está aqui na faixa dos 16 e 500 então essa é a região que a gente entende que é onde o BTC precisa se sustentar para que ele não volte a renovar as mínimas do ciclo corretivo deixa eu voltar para o diário para a gente dar uma observada mais do alto e é isso se de repente ele romper aqui essa linha de tendência de alta ele provavelmente vai vir testar então essa região de suporte aqui nos 17, 16 e 500 e aí aqui volta a ser um momento bem importante para o BTC um momento de teste em uma região bem importante para o mercado e vamos ver o que acontece se o BTC der continuidade nessa tendência de alta isso pode acontecer também a gente continua projetando que ele vai revisitar esses níveis aqui entre 19, 400 e 18, 500 não acredito que o BTC vai chegar rompendo e estourando isso aqui para cima não tá investidores posso estar errado não estou aqui não sou o dono da verdade mas eu não acredito que o BTC vai chegar estourando isso aqui para cima acredito que ele se ele vier buscar essa faixa dos 19 mil mais ou menos ele vai dar uma engripada aqui mais ou menos na região do retângulo amarelo de repente ele pode lateralizar para aí sim em um segundo movimento ele voltar para retestar esse topo dos 21 mil e 400 21 mil e 500 dólares e se você me perguntar tendo como base essa análise o que você acha que é mais provável a probabilidade nesse momento ela joga a favor do que? joga a favor da continuidade do movimento de baixa a gente está vendo aqui vários sinais se a gente olhar os indicadores também MACD também aqui no diário já está já está apresentando para a gente aqui um contexto de divergência bearish vamos dar uma olhada aqui o momentum também divergência bearish vamos ver o OBV o OBV é bem importante ele não deve estar dando sinal positivo o OBV não está apresentando para a gente aqui o pior dos cenários mas também não é dos melhores a gente vê aqui uma linha flat fundos em uma região plana do OBV enquanto os fundos lá do gráfico de preço são ascendentes então quer dizer já não temos aqui indicativos positivos por esse gráfico também por esse indicador e bom essa é a análise que a gente trouxe para vocês aqui infelizmente não é uma análise bullish tem muito canal por aí fazendo análise bullish o ano inteiro durante todo o bear market mas aqui a gente procura trazer análises realistas e onde a gente realmente compartilha o nosso melhor entendimento em relação a aquilo que está acontecendo e encarando com coragem também as quedas porque queda é oportunidade certo investidores vou fechar o vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final vou pedir para você não esquecer de apertar o botãozinho de like para fortalecer o nosso canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações das análises do BTC e de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui um abração e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau